Vai, comece de novo, comece de novo Vai, comece de novo, vai Então vai pra rodovia de novo Vai pra rodovia, vai, pra mim filmar Vou pôr no YouTube Ah, aquela rodovia Essa é boa Ó, ficou bem focado aqui, hein Tá bonito Essa rodovia Tão linda e tão famosa Toda a voz faltava Foi estrada de terra Com grilhos e cascata E com flores perfoladas O ar era tão puro Os papaios cantavam Formulavam a cachoeira E nessa linda estrada Passavam a boiada Levantam os morreria Passou o dia de amor Esse chocicão Já entra na boa linda Tá bom? Tá bom? Ah, eu sim, hein Ixi, vou colocar na internet Amanhã já tá no ar Quer um depoimento aqui pra falar? Pra internet, ó Vou colocar na internet Tem atualização pra colocar na internet? Tem ou não? Na internet? É Ah, não, aí eu não vou poder colocar Então, se eu falar isso Se eu falar que sim Eu posso Eu não tô preparado Eu tenho que Eu tenho que ir logo Você passar Não, mas Agora o senhor me lascou Começou a colocar Pode ser preto Pode colocar Ó, oi Já pode colocar? Então pode Ah, então tá Aí agora tá autorizado, hein Então tá Vou fechar aqui Se eu vender E aí Obrigado.